Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Foi na comunidade, tudo podia ser diferente pra gente Mas na verdade a oportunidade não chega Aqui na favela entende o menor Se voltar, ao ver sua mãe chorar Por não ter nenhum fubá pros seus filhos alimentarem Mas vai ser julgado de marginal pela maioria da sociedade Só porque vem de adorca pro playboyzinho covarde Eu vou falar a verdade, a voz da favela é o xixi que manda Para de roubar o Brasil e investir nessas crianças Oi na favela, a noite caiu, os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Oi na favela, a noite caiu, os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Oi na favela, a noite caiu, os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Oi na favela, a noite caiu, os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil É o DJ P2K 30 P2K 30 Mas na verdade a oportunidade não chega Aqui na favela entende o menor que se voltar Ao ver sua mãe chorar Por não ter nenhum fubá pros seus filhos alimentarem Mas vai ser julgado de marginal pela maioria da sociedade Só porque vem de adorca pro playboyzinho covarde Eu vou falar a verdade, a voz da favela é o xixi que manda Para de roubar Brasil e investe nessas crianças Oi na favela, a noite caiu, os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Oi na favela, a noite caiu, os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Oi na favela, a noite caiu, os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Hoje na favela, a noite caiu Os menor que eram pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil É o de gay, P2K P2K